E para os meus amigos do YouTube, hoje estou aqui com o piloto de prova, Sandro. E estamos aqui na escola municipal, como é que se chama? Coneção Sagrada de Maria, né? Olha, nem esqueci. E foi nessa mesma escola, nessa mesma salinha que você pode ver, que eu fiz minha quarta série. E hoje o Sandro, ele é motorista de ônibus escolar. E hoje nós vamos fazer uma aventura. Nós vamos pegar algumas crianças que estão na escola. Hoje, porque na verdade não começou ainda o ano letivo. E gostando, nós vamos passar por algumas cidades que é pertinho rural, devolvendo as crianças para os seus lares. E a partir de agora a gente vai começar a fazer essa aventura. E agora já embarcamos na viagem. Está aí o Sandrão. Estamos indo para onde, Sandro? Estamos indo para onde? Qual que é o primeiro lugar? Primeiro lugar... O que é chamado Serrote. Serrote. E aqui estão as crianças do Colégio Municipal que nós vamos entregar hoje. Hoje tem pouquinha criança, mas a partir da manhã, como diz o Sandro, que a escola estadual vai estar funcionando, vai ter mais. E esse é o estradão batido que nós vamos fazer a primeira entrega. E a partir de agora, a estrada do Serrote. E aqui nós estamos na estrada da faxina. E aqui nesta casa moram esses dois alunos. E vamos continuar, que tem mais sete ainda para entregar. E aqui mais uma mãe recebendo seu filho na cidade de Portãozinho. E agora só falta dois. E vamos ver para onde vai ser o nosso próximo projeto. Deixando mais uma. A neta do senhor, Guia. E vamos continuar, que só falta um agora. Entrando perto da Serra aqui já. Vamos ver quem vai ser o próximo. E aqui está a nossa última aluna, mas não menos importante do que as outras. Na cidade de Fula. Estamos entregando. Começando nossa jornada às 5 horas da tarde. Agora são 5 horas e 25. E aqui está o pai. Esperando a menininha. Aqui no carro. E aqui a gente vai fazer a volta. E vamos voltar pelo mesmo caminho. Que provavelmente deve ser o único para voltar. E aí está. Nossa última aluna do dia. Vamos lá, Sandrão. Vamos lá que em 25 minutos você fechou. Fechou a entrega toda. Por hoje, né? Como eu já mencionei. Porque a escola municipal. Só está funcionando a escola municipal. E amanhã é estadual. Então esses ônibus aqui não vai ter só 7, 8 pessoas. Crianças amanhã. Como 20 ou 30. E aí amanhã. 7 horas da noite é dia ainda para esse homem que entrega. E é com vocês. Está aí o Sandrão e o seu trabalho. Na entrega da escola rural. No município de Colônia, Marcelino.